E alguém foi, vai dar o chá Não dá o chá Cara, eu te... Cara, eu te... Eu te... O batalhão é rovésico O pessoal já está aí do outro lado E já finalizando E já pegar essa vasca aqui Vai ficar calmo Não lavava essa vasca Bom que você já fez sua ginástica aqui, né? Olá, meus amores Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, começando mais um vídeo Pro canal, meu filho Gente, é uma situação Ele Quer lavar os pratos É uma bagunça Uma bagunça, gente Eu já disse a ele Deixa que mamãe lava Não, mas eu quero lavar o meu pai Gente Começando mais um vídeo Pra vocês, tá bom? Do nosso dia Com a peçoninha aqui lavando Lava aí, meu filho Lava só Lava, meu filho, lava Ai, meu pai Pessoal, hoje é quarta-feira 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 E o dia que já começou foi cedo Gente, ontem eu faxinei toda a cozinha Não mostrei pra vocês Mas ontem eu faxinei Todo o armário Olha como tá brilhando Tá brilhando, brilhando Olha como tá brilhando, gente Organizei Ó Organizei tudo isso aqui Tá vendo? Meus inox Pessoal, eu amo inox Eu amo coisa antiga Eu gosto muito, muito, muito É, das coisas antigas, né? Tipo essa mesa, ela é bem antiga E eu amo, sou apaixonada Samuel, deixa mamãe, mamãe lava Mamãe lava, peraí Vai tomar seu cafezinho, vai Mamãe lava E eu amo coisa antiga Sabe? Então... Olha, organizei aqui, ó Tá vendo? Organizei os mantimentos Todos aqui Enfim, gente, ontem eu dei uma caprichada Eu não mostrei pra vocês Aqui, ó Os mantimentos Aí eu só não limpei aqui dentro Que tá uma bagunça Ó Deixei assim Está tudo bem limpinho E aqui também Falta dar uma organizada Mas é que depois eu organizo Coloquei essa Comigo Ninguém Pode aqui, gente Ó, deu Fala sério, gente Dá uma diferença e tanto, né? Quando a gente coloca plantinhas É... Nos ambientes da casa Eu amo, pessoal Amo Aí ali tem roupa Pra apanhar Lixinho Que aí só passa lixo amanhã Ontem foi dia de lixo E eu joguei bastante lixo E olha o tanto de lixo que tem aqui De novo É assim, gente Aí tô aqui, ó Com roupa batendo Roupa de ontem Roupa de ontem Assim, gente, ó Encheu Eu bato Encheu Eu bato E é isso, pessoal Os passarinhos cantando Minhas plantinhas que eu amo Gente, sério Eu sou apaixonada Por planta Não tem... Não tem explicação Não tenho como dizer a vocês Esse sentimento Eu amo planta Oi, amor Oi Bora lá Bora Bora Fechei Fechei os olhos Tantará Ele lavou a louça todinha Parabéns pra Samuel Elias Parabéns pra Samuel Elias Parabéns Gente, ele tá assim agora Todo dia Lavando louça Olha Não Eu pergunto Vou ver, mamãe É uma benção, né, mãe? Não E é isso, gente Lavei todo o banheiro também ontem Ontem tá respirada, mulher Tá pensando o quê? Ontem, terça-feira, tá? Tô gravando esse vlog na quarta Lavei todo o banheiro Vou mostrar lá pra vocês Aí, gente Tá sujo Isso aí tem que lavar Mamãe não lavou Aqui, ó Aqui Aí falta só arrumar a minha cama Ok, mamãe Aí Tá cheirosinho Tá cheirosinho Você quer gravar pra mim? Quer vlogar pra mim? Eu falo pras meninas Que tá cheirosinho Fala pras meninas Tá cheirosinho Tá muito bom Tá gostoso Tá gostoso Gente, lá vem as paredes, ó Tá brilhando Minhas plantinhas Hum Aqui tá quebrado Não, não fique pegando não Que você tá Vai lavar a mão Você pegou, tá? Tá quebrado Eita que hoje ele tá aqui, tá? Tá quebrado Tá bom, tá certo Aí eu organizei aqui, gente, ó Tudo organizadinho Cesto vazio São maçã E daí Mãe Tá bom Vai lavar a mão Bora, lavar a mão Já lavei Você pegou no vaso E é isso, gente Lavei as paredes Lavei tudo, pessoal Não mostrei pra vocês Que eu queria terminar rápido também Já era onze horas, né, minha filha? Onze horas da noite Não dá, não Aí, gente, ó Tinha arrumado isso aqui Porque filhos Vocês não tem noção, não Que é filho, não Aí, ó Organizei Mas olha aí a situação Ah, meu pai, gente E aqui eu tô indo Da forma que dá pra ir, né? Porque a gente dormindo Sem guardar roupa E aí eu só organizo Do jeito que dá, né? Ó Aqui é de Samuel O que ele faz? Bagunça tudo E, ó Tá organizado, né? De uma forma que Dá pra me desenrolar E agora eu vou arrumar minha cama Vou varrer casa E é isso, gente Aquele cesto de roupa ali Pra dobrar E todo dia tem trabalho, né? Tem uma bonita dormindo ali Todo dia tem trabalho Lençol no chão Que os meninos dormem na sala E é assim Um põe o lençol E não quer põe o lençol do outro Dá pra entender isso aí? Tem que Samuel hoje tá conversador Que é, Samuel? O que foi, Samuel? O que foi, Samuel? O que foi? Cadê tu, Samuel? Tu quer mostrar o quê? Eita, que lindo Da escola, mãe? O que mais? Deixa eu ver o outro Eita, que lindo Mamãe Hoje ele tá aqui Deixa eu ver Eita, como ele faz bonito Eita, que lindo 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 Eita, que lindo